A Escola Maria do Carmo Rabelo, aqui no município de Rolim de Moura, é uma escola da rede estadual, mas que foi destaque no ano de 2018 no IDEB. A gente vai falar agora com o Luiz Mar Rodrigues, que é secretário aqui da escola, que vai explicar um pouco mais como e de que forma que eles foram destaque no IDEB no ano de 2018. Realmente, esse destaque do IDEB que a Escola Maria Rabelo teve é graças à equipe, uma equipe competente, uma equipe profissional, e graças à gestão feita pelo diretor Lucas e a Lenina, que é uma gestão participativa, onde tem-se reuniões semanais, onde trata todos os assuntos, é resumido numa reunião, para tratar dos interesses gerais da escola. Desta forma, se atingiu esse IDEB, que foi um crescimento extraordinário em se tratando de uma escola de bairro. Na verdade, para chegar-se a isso, houve-se uma movimentação, enfim, todo um trabalho envolvendo direção, professores, e quais são as séries também que foram destaque? Porque não é, envolve tudo, na verdade. Com certeza, não se chega a um resultado desse de qualquer forma. Isso foi feito várias reuniões e trazido à equipe a pensar de uma só forma, falar a mesma língua, em se tratando de educação, né? Desde o porteiro lá da entrada, até o gestor aqui, o Lucas, tem que se falar a mesma língua, para que se atinja um resultado tão expressivo como essa escola atingiu nesse ano. Mas quais foram as séries que foram destaque? Então, nós temos aqui de quinto ao ensino médio, né? O quinto ano do quinto ao nono e ensino médio, terceiro ano. Então, nós tivemos um crescimento aí dos quintos anos de 20%, onde atingimos uma média de 6,5. Os nono anos também nós crescemos aí 35%, foi um crescimento extraordinário e um crescimento também expressivo no terceiro ano. Agora, Luiz, a gente sabe que iniciou-se as aulas hoje, né? Então, esse ano de 2019 também é um ano de desafio e com certeza vocês vão buscar novamente ser destaque. Com certeza, não para por aqui. Esse crescimento, esse índice de desenvolvimento, ele é medido até 10. E o nosso objetivo é buscar o 10. Nós temos aí uma equipe cada vez mais profissional, mais preparada, buscando essa eficiência, uma gestão cada vez mais participativa. Está aí o Lucas e a Lenique, continua ainda mais esse ano. Estendeu-se aí o mandato, que encerraria agora em março, porém, estendeu-se até dezembro. Então, com essa equipe, com a força, com a vontade que estamos começando esse ano, a intenção é melhorar esse resultado ainda mais. Agora, falando-se de ano letivo, hoje iniciou as aulas, como já citei. A escola, a gente sabe que a disputa, a busca por uma vaga é constante. E às vezes acaba dando tumulto, mas aqui, como é que está a escola? Ainda tem vaga? A escola, a gente preparou o período de matrícula, fazendo um levantamento minucioso, nós temos vagas ainda do quinto ano ao terceiro ano, com exceção de oitavo e primeiro, que estão lotadas as salas. Mas quinto, sexto, sétimo ano, nono, primeiro e segundo, todos esses anos nós temos vagas. Você aí que ainda não se encaixou em nenhuma escola, terceiro ano também temos vaga. Nós temos aqui o terceiro regular e o terceiro mediação. Você que ainda não fez a sua matrícula, os pais que ainda estão, não se localizou, de repente, venha para cá, traga seu filho aqui para o Rabelo, ele vai ser bem recebido, tem uma equipe de ponta aqui trabalhando para que o seu filho aprenda mais e mais.